Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de deck temáticos aqui no Agora Joga. Sim, e hoje mais um desafio temático. Olha com quem está aqui ao meu lado. Sou eu, sou eu. Fala, tiozera. Tio Seranite, seu único exclusivo, objeto e desejo. É nóis. Então, nós trouxemos pra vocês mais uma partida. É revanche? Não é revanche. Aquela revanche. É revanche, mas é com outro deck. Então, já tá rolando partida aqui. É, não é, mas é. É, mas não é. Era, entendeu? Agora não é mais. É igual, mas é diferente. Isso. É igual, mas é diferente. O que importa é que a gente tá jogando hoje com os decks da Fusão de Destino. Eu vou jogar com o Guardião do Céu e Tio Sam com o Mestre das Batalhas. Mestre de Batalhas, que eu não lembro o nome também. Então, se você está assistindo essa partida aqui, neste mesmo horário, saiu o vídeo lá no canal do Tio Sam, onde a gente se enfrentou. Então, vai lá pra você ver o resultado de lá também. E a gente vai se enfrentar aqui agora, tiozera. Eu já tô com tudo no jeito aqui. E olha só esse desafio chegando pra você agora. Ih, olha só. Tio Sam já saiu bem na moeda. Esse cara tem uma sorte na moeda. Não, é verdade. Eu não consigo compreender, velho. Eu não consigo compreender. E essa moeda também é meio incompreensível, viu? Pronto, você começou. Foi justo. Ih, vamos ver se agora eu vou dar sorte nesse trem aqui. Olha lá. Vamos ver. Opa! Já gostei, hein, tiozera? Eu não gostei não, viu? Eu gostei, hein? Olha só. Eu acho que agora vai. Vamos ver, galera. Bande suas energias pra mim, por favor. Aquela torcida sensacional. Aquela torcida marota. Aquela torcida redonda. Aquela torcida sensacional. Olha só esse banco aqui, ó. Olha só esse banco aqui. Pronto. Finalizamos. Vamos lá, seu tiozera. Sua vez. Olha as caixinhas dos decks aqui, galera. Muito bonita essas caixinhas. Não, o Furipe não tem Pokémon básico, não. Bobagem. Pra que Pokémon básico? Quem gosta disso, rapaz? Quem que gosta? É ruim, estranho. Ai, ai. Vamos ver. Vamos ver. Começando de apoiador aqui, tiozera. Vamos ver. Cara, vamos ver. É muito absurdo esse trem do Furipe ter sempre suporte nos negócios. Os decks de starter. Pronto. Comprar duas cartas e eu tenho que mandar uma pro fundo do deck. Eu vou mandar uma carta aqui, que eu não preciso te falar, então eu não vou falar. Não é pro fundo, não. É pro bottom, né? Bottom é topo. Bottom é topo? Bottom, não. Então é o fundo do deck mesmo. Top. Top é o topo. Então é isso aí. Confundindo aí. Mas tá certo. Tá valendo, tá valendo. Tá tudo valendo aqui, tiozera. Porque nós estamos chocando os DCG com os decks da Fusão de Destino que já lançou. E eu ainda não fiz o unboxing, porque... Tô sem dinheiro. Não, mas vai dar certo. Vai, vai sim. Nós vamos fazer um unboxing em breve aqui, galera. Em breve. Cara, eu tô com muito medo, velho. Vamos lá, tiozera. Cara, eu vou aqui de rap. Vou de rap. Vou arriscar o rap, porque se der cara, o senhor ficará paralisado. Então vamos lá. Olha aí. Paralisado, doutor Furi. Esse cara é o mestre das moedas, velho. Não tem como. Não tem como. Não tem como roubar a moeda do online, velho. Aquele Moltres, eu tô até com medo de parar esse Kinga Scania. Ele deve ter um switch na mão. Nada vai parar aquele Moltres, entendeu? Tem que tomar cuidado com isso. Deixa eu ver, cara. Deixa eu ver o que eu consigo aqui também fazer, velho. Não tem nada pra fazer. Eu vou me ferrar, cara. É, tô... Pior que eu coloquei um Pokémon muito OP na frente. Não consigo recuar. E dá pra esperar você fazer tua jogada inteira com esse monstro aí de novo, que já me destruiu na outra partida. Cara, vamos de rap. Trintão de novo. Vamos ver. E não está paralisado. Ah, agora sim. Agora, se o senhor colocar três energias no Kinga Scania... Olha, eu fiz três com quatro, tá? Mostrei quatro dedos. Não sei por quê. Vamos ver. Mas... Você pode pôr três energias aí no seu Kinga Scania e recuá-lo. Olha que demais. Né? Mas eu acho que eu acabei de fazer uma loucura aqui, cara. Eu me arrisquei demais. Mas demais, assim, de uma maneira extrema. Mas é o que tem pra hoje. Vamos lá, galera. Mande sua torcida pra mim. Aqui é a partida contra o tio Zera. Qualquer deslize do tio Zera vai, atropela nós. Não, 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 não. Vamos ver. Não manda sorte, não. Agora eu não quero te matar, não. Você fez o seu setup e eu não estou pronto pra enfrentar aquele motres. Eu vou ficar quietinho aqui. Não sou bobo? E ele já fez uma Delphox, cara. Putz. É complicado, viu? Alguma coisa tem que parar aquele motres ali, ó. Furie, por que que eu faço, Furie? Por que que eu faço? Eu tô pensando também. O que que eu faço? Furie, pro seu deck é do Luger, Furie. Por que horas que esse bicho vai entrar em campo? Cara, nunca, porque ele é muito fraco, não vale a pena. Como que não vale a pena, Furie? Olha só, o deck dos I-Guard ataca com 120. O Luger ataca com 60, cara. Mas o que que tem? O que que tem que é muito fraco? Olha lá, comprei duas. Agora sim, agora eu fiquei corajoso, viu? Vamos ver. Agora o peão cresce nessas situações aqui, ó. Vamos ver então, que eu já risquei tudo aqui, velho. Eu fui pro arriscar tudo. Só que calma aí, não arrisca tudo ainda não. Eu tenho que pôr uma carta antes de fazer isso aqui. Olha aí, ó. Eu comprei uma carta boa aqui, mas eu tenho que usar ela primeiro. Deixa eu usar, por favor. Eu posso perder a partida por bobeira que eu fiz aqui de arriscar. Cara, o que que esse bicho meu faz? Olha só, Solar Ray com uma energia, três energias. Cara, horroroso. Nossa, Furie, Star Deck é um trem dolorido, viu? Só você mesmo, viu, Furie? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cara, eu vou continuar comprando cartas. Eu gosto de comprar carta. Deixa eu ver quantas cartas você tem. Trinta e quatro ainda. Tá longe ainda. Não, vou comprar o deck inteiro. Vou comprar o deck inteiro, fazer todos os bichos. Vai ser uma luta top aqui, ó. Consigo respirar agora. Consigo respirar. Mais aliviado. Pronto. E você não vai tirar esse aqui engascando aí? Podia vir agora. Mande suas energias pra próxima rodada. Vem aquilo que a gente tá esperando. Mande suas energias, galera. Ai, meu coração. Olha só. Puts, cara, eu marquei muito com esse Pokémon, cara. Preciso vir agora, senão vai dar ruim. Senão vai dar ruim pra gente, cara. Vem, 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 vem. Isso aqui é um Switch, Furie? Não vou falar. Ah, como assim? Não, você baixou o Meow, Furie. Cadê o Luger, cara? Poxa, deixa eu ver se esse bicho é bom. Cara, esse bicho é bom, é da hora. Só que eu não vou fazer ele, mesmo ele sendo bom. Vamos seguir aqui com a nossa velha estratégia que deu certo no jogo... No outro jogo que vocês vão assistir. E aqui eu vou tentar repetir. Vamos ver. Cara, eu não vou fazer nada nesse momento aqui, não. Nossa. Não, Furie. O que que eu fiz? Eu fiz. O que que você fez? Eu tava com a carta de evolução, eu pra mim tava brilhando porque podia evoluir, mas era... Era... Nossa. Vamos lá, faz agora, relaxa, relaxa. Não, eu fiz tudo errado, Furie. Relaxa. Vamos lá. Tudo errado. Charlie Brown Jr. Charlie Brown Jr. Nossa, cara. Olha, ele evoluiu, agora ele tá com um sentino. Você tá sentindo aí, Tio Sam? Não, não estou. Tá saindo a Jalo Monsters, Tio Sam. Não, perdi energia. Não, eu tô de rata, cara. Era pra fazer uma Serperior aqui, agora eu tô com medo. A Serperior pra enfrentar essas Delphox e ser esses monstros seu. Tá ligado? O que eu vou fazer aqui? Tô ligado, tô ligado, tô ligado. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Furiposo, tô pronto aqui, hein, Furiposo. Tô pronto. Se me atacar, eu vou atacar. Tá saindo a Jalo Monsters. Se me atacar, eu vou atacar. Tá saindo a Jalo Monsters. Rapaz, agora eu comprei o suporter bom aqui, viu? Olha lá. Olha eu recuperando o meu erro. Só que não. Ó, aí sim, hein? Só que não ainda. Nossa, cara, nada está definido ainda, galera. Qual será o desfecho desta partida? Mas vamos começar a tirar esse bicho seu aí da frente pra galera não ficar aqui até amanhã. Né? É, a responsabilidade é minha, né? Eu vou ter que nocautear esse bicho. Fazer o quê? Deixa eu ver aqui. Opa. Vou colocar a energia aqui. E torcida, galera. Manda torcida, galera. Manda energia pra nós. Eu sei que vocês gostam do Tio Summer. Manda energia aí. Vamos lá. Não, manda não. Calma aí. Nossa, o que é isso, cara? Esse deck é muito bom também, cara. Ah, é excelente o deck, Frippi. Pô. É sensacional. É sensacional o deck. Você está por fora. Vamos lá. Ai, meu Deus. Já vem. Está saindo a Jalo Monsters. Não, não vai não. Ainda não. Cara, eu vou continuar comprando carta. Eu fiz umas contas aqui. Eu vi que eu não estou preparado. Vamos ver. Cara, eu não quero outro Chuckle. Estou com o coração aqui, ó. Está cardinho aqui, galera. Está cardinho aqui. Nossa, não vem nada, velho. Não vem nada. Só o Tio Sun está jogando. Mentira. Só o Tio Sun está jogando. Mentira é o Pokémon que você evoluiu aí, ó. Mentindo. É ele mesmo. Ah, agora ele nos atacou. Paralisei esse Kinga Scania. Vai dormir lá no deck agora. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, cara. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, cara. Nossa, esse bicho está dando demais. Nossa, 140 de vida. É muito injusto. Vamos ver o que eu vou fazer. Ai, meu Deus. Ai, meu coração. Vamos ver, então. Vamos ver, então. Putz grilo, 720 de dano. Beer. 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 O que é isso, hein? 720 de dano na cabeça do Tio Sun. Não, sem condição. O que é isso? Isso aí dá dano de acordo com os bichos em campo, sabe? É muito absurdo. É com o número de energia que tem em jogo, velho. É, número de energia que tem em jogo. É isso mesmo. Nossa senhora. Absurdo. Vamos lá. Clarão solar. Vou bater vintão na sua face aí, ó. Que é os vintão que eu preciso no momento. Nossa, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, cara. É os vintão tático. Olha lá a dica, hein? É os vintão tático. Ele tem cara demais na mão aí, eu sabia. Vamos lá. Vamos lá, gente. Eu quero ver a energia de vocês. Vai. Mais 720. Cara, ele tá batendo demais, velho, com esse bicho. Como que eu vou parar esse bicho? Não tem nada definido ainda, galera. Nada definido, porque agora que ele vai começar a colocar os pokémons dele em campo. Cara, deixa eu ver aqui como é que... Não, não é assim não. Eu tô apanhando, Frippi. Feio. Partida emocionante, galera. Partida emocionante aqui. Ai, meu Deus. Ó, bonito esse Lucario, hein? Será? Bonito. Eu gosto de Lucario. Acho muito legal. Então vamos lá. Vamos pro quarentão aí, vai. É, o tático, né? Vamos pro quarentão pra ver se... Se vir uma Pokémon Center later, ok. É direito dele, né? Mas ele só tem uma daquela poção de fada ali. Ele não tem mais do que isso, não. Frippi, você tá batendo, tipo, 800 mil, Frippi. Por que que você tirou esse bicho daí? Tá batendo 589 milhões de danos. Eu não sei... Ah, energia, galera. Energia, galera. Quanto que isso bate? O que que isso faz? 60 de dano. Não, Frippi. Por que que você tá fazendo isso? Cara, aqui, ó. Cura trintão, ó. Curto curar. Curar é bom. Curar é bom. Vamos lá, galera. Manda energia aí. Curar. Curar é da obra, galera. Você não curte curar, não? Nossa, velho. Mano, essa partida tá tensa. Vou colocar uma energia aqui. E agora eu vou tirar esse bicho da frente aí. Só vai perder três energias. Não, não faz isso não. Cara, eles traduziram geostrike pra geogolpe. Você acredita? Não, tio Zera, por favor. Não faz isso com a gente, não. Você tem que subir o Moltres, você tem que subir o Moltres, você tem que subir o Moltres. Não, que Moltres o que, ô? Fica de boa aí. Não, tinha que subir o Moltres, velho. Agora você não tivesse, ah, você tem energia, né? Se não tivesse energia, você tava erradíssimo, né? Era realmente Moltres. Beleza, você tem energia. Tudo bem, show de bola. Ai, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Vamos lá. Aí, era uma vez um Zygarde, viu, galera? 320 de dano na cabeça. Mas nada está definido ainda. Ai, meu coração. Nada, tá complicadíssimo esse negócio. Cara, vamos... Vou colocar aqui. Vamos de geogolpe. Vamos causar 10 de novo em todo mundo aqui no banco. Tudo bem. Pra levar essa Delfox. Ele vai subir o Moltres dele. O Moltres dele explode a gente. A gente sobe. Não consegue explodir o Moltres dele. Mas eu acho que no fim das contas... Talvez dê bom. Eu tô achando que não. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, cara. Principalmente se ele tiver uma Center Lady. Fri, se você tiver uma Center Lady, você ganha o jogo. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, cara. Vamos lá. Lugia, Lugia. Cadê o Lugia no deck do Lugia? Que Lugia, o quê? Mano, é Lugia. Ele nem quer vir. Cadê o Lugia no deck do Lugia? Ele nem quer vir, rapaz. Ah, não é possível. O Felipe tem 38 cartas na mão. É lógico que ele tem o Lugia. Ele tá fazendo graça. Ele nem quer vir. Você precisa me dar o dano adicional. Você precisa me dar mais 40, senão você não me mata. Só pra te ajudar. Para de me manipular. Sai da minha cabeça. Sai da minha cabeça. Precisa. É sério. É tipo de coração a ajuda. Sai da minha cabeça, tio Sam. Vamos subir o Tintino. Tintino. Poderoso Tintino. Ai, eu tô Tintino, meu Deus. Olha essa do Fripe, meu amigo. Olha essa. Ai, meu Deus. Manda suas energias, galera. Vamos lá. Olha, cara. Cara. Sessentão de dano. Toma essa. Ai, meu Deus. Vamos fazer um negócio aqui. Não. Deixa eu ver agora. Não. Eu acho que essa center layer acabou o jogo, viu? Deixa eu ver. Era o que eu falei. Se você tivesse a center layer, você ganhava. Agora eu não consigo ver o playmatch. Vou ter que dar um ataque no escuro aqui. Felipe. Calma. Eu tô pensando. Tô tenso. Ai, galera. Ai, meu coração. Acabou, Fripe. Acabou. Você venceu. Porque você tinha a center layer. Vamos ver. Será que a gente vai pro... Vamos ver. Eu não sei. Tintino. Tintino. Tintino, velho. Não. Não tem nada aqui pra eu te causar 20 a mais de dano. Nada, nada, nada. Vamos ver. De novo nós vamos repetir, Tintino. Você ganhou no seu canal. Ganhei no meu. De novo nós vamos ter que repetir. Porque não importa aqui. Com quem eu te bato, entendeu? Aham. Como você recuperou aquele 60. Se você não tivesse recuperado, você seria nocauteado agora. E a luta continuaria. Mas agora não importa. Quem esteja na frente aqui, você me nocauteia de qualquer forma. Independente do atacante que eu faço. Eu consigo no máximo causar isso. Se você não tivesse com aquele lance lá do 60. Eu conseguiria te nocautear. Como eu não nocautei esse Moltres. Esse Moltres nocauteia todo mundo na volta. Então vamos ver aqui. Ó. Só pra você... Põe o Luger aí. Fala que o Luger ganhou o jogo. Põe os dois Lugers. Pega dois Lugers. Isso. Baixa os dois Lugers. Pronto. É Luger que você quer, Tintino. Quando o Luger entra em jogo... Aí, ó. Furipe ganha. Pronto. Show de bola. Olha aí. Dois Lugers. Vai tomar dano. Atacar do chapéu. Não vai não. Vai. 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 Vai tomar dano. Atacar do chapéu. 120. E... Ganhou, galera. Triste demais. Olha aí. Chateadíssimo. Mais uma do Tio Sam. O Tio Sam ganha lá, nós ganhamos cá. Vamos pra revanche, então. No canal do Tio Sam você confere o terceiro vídeo deste embate super emocionante. Então, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais, se inscrever no canal do Tio Sam, deixar like nos dois vídeos, por favor. Né, seu tiozera? Isso mesmo. A revanche sai ainda essa semana, hein, galera? Então, fica de olho lá no canal que vai ter a revanche. É isso aí, galera. Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço e... Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!